A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, pessoal? Aqui quem tá falando é o Thiago. Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui em One to Dawn. Vamos lá agora para mais um episódio. Estamos aqui no controle do Josh, que tá tendo um conflito interno. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Vocês não são réis. Estávamos sozinhas lá embaixo. Não, não. Não, não, não. De novo. Não. Sozinhas. Nós tá com a gente agora. Não. Sua família. Fiquei longe de mim! Fiquei longe! Por que não salvou a gente, Josh? Não, não queria. Por que queria que a gente morresse? Eu não queria que vocês morressem. Eu juro. Fiquei longe de mim! Por que queria que a gente morresse? Não, não, não. Eu não tenho o que obedecer a você. É isso que você quer? Não! Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse? Por que não salvou a gente, Josh? Jô! O Josh tá doidão, mano. Tava preparada pra ver como aquela coisa era feia de perto. É. Então, percebi algo estranho sobre ela. Ah, o quê? O Endigo. Tinha uma cicatriz. E daí? Já vi antes. Do que você tá falando? Eu vi umas fotos velhas de um cara com a cicatriz e ele estava se transformando em um Endigo. É sério? Era um dos mineradores que ficou preso nos anos 50 no desabamento. Ou seja, a coisa tem 80 anos. No mínimo. Sarado, tiozinho. Limparam o lugar. Mataram muita gente. Eles? Quer dizer, que tem mais deles? Ah, tem. Quantos? Muitos. Acho que estão espertos. Dá toca. Como você sabe? Não sei, eu tô me sentindo terrível, de repente. Pode crer. Eu não quero mesmo entrar aí. Não tem outro jeito de passar. Vamos dar uma volta aqui, né? Vai que tem outro jeito de passar. Mike. É o que eu tô achando que é. Cacete. Parece um túmulo. Ah, meu Deus. Gosto estranho guardando as coisas Bom, enfim Não tem outro caminho então Cara, se tá me cheirando Aqui vai dar susto, vai dar ruim Daqui a pouquinho Bom Opa Deixa eu ver o que tem nesse totem Que eu ainda não vi Caramba, velho Acabando pegando fogo Vai dar ruim, vai dar ruim Ai, ai Vamos lá Vamos, ok Tem certeza? Eu não morri ainda Vamos as palavras finais Puta merda Cara, vai dar ruim isso aqui Peraí, pensei que você tava Na parte mais fundo Eu não disse isso Diz que tava ok Tipo, não tinha nenhum tubarão Nem nada aqui Tubarão Ótimo Obrigada Ele é bem animador, né Eu vou seguir ele Não vou nem tentar explorar isso aqui Tá ficando mais fundo Tá ficando mais fundo Tá ficando mais fundo Ok, ok, ok Tá ficando mais raso Vamos conseguir Ai, meu Deus Não dá Vamos, vamos Conseguimos Opa Vamos ver Tem nada pra cá Tem um negócio aqui no chão Só Não Que isso Não, não volta não Isso aqui Não precisa subir Não era pra voltar não Já fez uns gestos de desânimo Depois que ela caiu na água de novo Fica até engraçado Agora Nossa Ela Ai, cara Eu acho que eu vi alguma coisa Olha o susto Não Não, não Josh Ei, Josh Josh Mano Tá bem Tá bem Eu confio em vocês Confio em vocês Vocês tão doidão Tá doidão Acho que ele tá viajando Josh Mike Josh Ei, cara Não Me bate, por favor Você tava pirado, cara Tava doidão Achamos que não ia sair dessa Vamos só dar o fora daqui Borra Josh Você tem a chave do teleférico Sim Sim Toma Tá vendo aquilo ali Significa que tem uma saída direta Vamos É Não tem como o Josh chegar até lá Ok Se me ajudar a subir Posso voltar e avisar que estamos bem É É, boa Traz o Josh de volta por onde viemos Se nos vermos no chalé Toma cuidado Você também Vamos lá, seu filho da puta pirado Cara Isso não vai dar bom Vai, velho Você não precisava me bater tanto, cara Ah, sim Me desculpa por isso, cara Achei que tinha matado a Jess Eu errei O cara tá doidão, hein? Eles vão passar por aquele monte de corpo ainda Quer ver? Não queria Não queria que vocês morrês O cara tá doidão, mano Nossa, que susto Vai dar ruim, cara Agora tem o Indigo na água Vamos seguir o Mike Calmamente Cara, o Mike nem viu O negócio Não, você não é Eu Não, você não é Ah 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 Oh 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 Eu não tô entendendo mais nada, velho É uma delas, mano Oh, o Matthew aí, cara O Matthew ficou um tempão desaparecido Quase Jéssica Jéssica? É você? Nossa Jéssica O que aconteceu? Como você ainda está viva? É Informar, eu não estou só aqui em cima O que aconteceu? O que aconteceu? Como veio parar aqui embaixo? Mike Mike e eu Estávamos Dando uns amassos E Então foi Nós O que? Eu não sei, eu não sei Eu Estava na janela Em todo esse vidro E Estava na neve Então estava se movendo Tão rápido Merda E ainda estava aqui embaixo Nossa Oh Meu Deus Pode se mexer? É Vamos, Jéssica Então vamos Tem um caminho por ali Olha isso Tem tipo um zabamento aqui Fui eu O que? Eu caí Daquele teto Você caiu isso tudo? Nossa Então somos dois Como? Eu caí aqui de uma maldita torre de vigia Você está brincando A Jéssica está meio detonada Opa Não sei se a gente já viu esse Vamos ver Nossa O Mike, mano Pelo menos Eu parecia ser o Mike Cara Eu acho que eu não vou deixar ninguém vivo Vai A Jéssica está bem detonada Vamos andar mais rápido Se a Jéssica fica na minha frente Eu não estou enxergando nada A Jéssica está me enxergando nada Vamos lá, Jéssica Vamos lá, Jéssica Isso 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 dói Meu Deus Ok, vamos É, precisamos conseguir sair daqui Vamos lá Vamos Vamos Vamos, vamos Jess Jess Jess, vamos Eu fico até sem respirar, mano Caramba Caramba, mano Será que eu consegui manter esses dois a salto? Não Subir, né? Subir em torno Caramba, mano Nossa, é forte pra caramba, hein Vamos 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 Bom, pessoal Bom, pessoal Chegamos aqui com a Sam Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar um gostei favorito A gente continua no próximo episódio desse ponto E é isso, pessoal Muito obrigado por assistirem Obrigado pelas dicas Que vocês têm deixado aí nos comentários Eu tô atento nos comentários Mas nem sempre eu consigo cumprir todas as dicas Mas vamos lá Espero que eu consiga manter o máximo possível de sobreviventes ainda, né Porque já se foram três Quatro, na verdade Muito obrigado, pessoal Por assistirem Eu vou ficando por aqui novamente Muito obrigado Valeu E até a próxima Tchau